Nós estamos aqui nessa manhã numa manifestação de servidoras e servidores públicos, movimentos populares contra a reforma administrativa de Bolsonaro. É a PEC 32 que está tramitando na Câmara. É importante primeiro de tudo dizer que a luta contra a reforma administrativa é uma luta pelas condições de vida da população brasileira que usufrui, que precisa dos serviços públicos. Não apenas de educação e saúde, mas como diversas políticas públicas que são entregues à população pelas mãos das servidoras e servidores. A gente tem, portanto, o que estamos fazendo desde o ano passado, junto do Movimento em Defesa de Direitos e Serviços Públicos de Qualidade, do qual o Sindicatário faz parte, várias centrais como Inter Sindical, CSP com Lutas, ICUT e movimentos populares. A gente está denunciando uma reforma que é baseada em mentiras, autoritária a reforma porque não fez a escuta da sociedade, é uma reforma fiscalista porque ela se baseia numa lógica de austeridade a roxo para com a população e é uma reforma que merece o nosso rechaço.